Música Escutei criança dizer que foi o melhor dia que ela teve este ano e para quem é voluntário a alegria é imensa. E aqui a gente pôde trazer os nossos funcionários, eles colocaram a mão na massa, eles vieram conhecer o projeto e tenho certeza que como eu, saindo aqui energizados e a gente pôde contribuir com a sociedade mais uma vez, que vem em 2019, com mais caravanas, com mais energia e podendo fazer o bem, fazendo transformação através da arte e da cultura, que é o que a gente gosta de fazer, mover o mundo. Uma cidade completamente distinta, com necessidades distintas, as pessoas são diferentes, a cultura é diferente, o comportamento das crianças é diferente, mas a necessidade é a mesma. A necessidade de mais esporte, mais cultura, essa transformação que eles tanto precisam. Acho que a gente poder chegar e trazer isso para a sociedade, onde a gente está inserido, é muito relevante. Música Uma coisa é que você ouvir falar da Caravana das Artes e outra é você participar dela, né? Na hora que você entra, vê a energia das crianças, você brinca com elas ali com os instrumentos feitos com sucata, anda ali também com os portos, você vê o quão interessante é esse trabalho, né? A única forma de você cuidar das crianças é você... Às vezes, não adianta você investir muito em polícia, em armamento, em violência, às vezes você tem que tratar com amor, né? E eu acho que é isso que a Caravana faz, ela resgata as crianças, né? Você vê a energia das crianças brincando, você vê a felicidade delas quando elas interagem ali com o Pateta, o Mickey. Então, assim, é coisas tão simples, né? A música, então você... é uma coisa que você... a gente sai emocionado, na verdade. Eu acho que todo mundo falou, a gente vai sair renovado e realmente sai. E a gente sai com vontade de cada vez mais ajudar. Se ela soubesse que quando ela passa, o mundo todinho se enche de graça E fica mais nova por causa do amor Por causa do amor Por causa do amor